Música Nesta quarta-feira os parlamentares discutiram a proposta que inclui o professor de educação física no quadro funcional da equipe técnica da rede estadual de saúde. O texto assinado pelo deputado Felipe Soares prevê a presença do profissional de educação física hospitalar nos centros estaduais de saúde, policlínicas, UPAs e em hospitais de emergência, pronto atendimento, pediátricos, geriátricos, psicológicos e em maternidades. A proposta recebeu sete emendas e retornou para análise das comissões. Um programa de fomento à indústria química pode ser criado no Rio. A proposta é do deputado André Siciliano e tem como principais objetivos atrair novos empreendimentos do setor, modernizar e expandir o parque industrial do estado e contribuir para a geração de emprego e renda através da concessão de benefícios fiscais. O texto recebeu seis emendas e retorna às comissões. Selo Mais Segurança Alimentar pode ser criado no Rio. O selo será entregue como um prêmio através de um concurso promovido pelo governo do estado para incentivar os municípios a fortalecerem suas políticas de segurança alimentar e nutricional. O texto assinado pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo foi aprovado e segue agora para análise do governador. Com isso o poder público vai dar incentivos. Um desses incentivos é ajudar o pequeno agricultor a participar junto das escolas das creches para que ele possa promover essa melhor educação alimentar com alimentos que não sejam processados. E o agricultor também tem seu rendimento através da agricultura familiar em conjunto com esse projeto importante que é Mais Segurança Alimentar, que é esse ser que é simbólico e muito importante. O arco metropolitano pode ser considerado de relevante interesse econômico do estado. Com isso, os empreendimentos localizados às margens da rodovia vão poder receber tratamento prioritário e benefícios fiscais por parte da administração pública. A matéria apresentada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador. A distribuição de cartilhas informativas sobre o tema também está prevista na proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que foi aprovada em primeira discussão e retorna mais uma vez ao plenário. A terceira causa de maior procura da rede hospitalar é exatamente a saúde mental. A questão da Covid impactou diretamente a saúde mental e os alunos, os adolescentes estão num sofrimento psicológico. Então, a automutilação é, lamentavelmente, uma realidade na vida dos adolescentes. O que a gente deseja com esse projeto, além de fazer uma campanha de dar luz a esse problema, para que ele possa ser identificado, é que a rede estadual de educação esteja sensível para identificar o aluno que esteja sofrendo desse problema e o colocar numa rede de proteção, numa rede de atendimento psicossocial. A Comissão Parlamentar de Inquérito da LERD, que investigou a queda de arrecadação do Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando são calculados os percentuais de participações especiais, as empresas têm direito a fazerem diversos abatimentos, entre eles, o próprio ICMS que é recolhido. A proposta apresentada pelos parlamentares tem o objetivo de garantir um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto, aprovado em segunda discussão, vai para análise do governador. A lei do Repetro é um blefe. Na verdade, o que a gente está recolhendo é 1.8 e não 3. E o que nós desejamos é que eles façam uma escolha. Escolha. Quer entrar no Repetro? Não tem direito mais a fazer esse abatimento para o cálculo da PE. Senão, não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo de perde para o Estado e ganha sempre as concessionárias, em especial a Petrobras. A lei que isenta o cidadão do pagamento de taxas referente à emissão da segunda via de documentos pessoais que tenham sido danificados em catástrofes naturais pode ser alterada. O deputado Márcio Canella apresentou proposta para incluir na lei, além da isenção dos documentos pessoais, os documentos relativos aos bens materiais, como registros e licenciamentos de veículos e escrituras de qualquer natureza. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna mais uma vez ao plenário. E o deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise da prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta, aprovada, segue para a sanção, o veto do governador. Esse projeto não exime, está tudo certo, faz como é feito a nível nacional e no imposto de renda. Primeiro, você tem que mostrar o que fez o teatro, o que fez a exposição, o que fez a dança, o que fez o livro. Depois, você tem que mostrar as contas e depois é para mostrar o essencial, vai logo, e depois que nem no imposto de renda. Então, isso significa que os nossos produtores vão se dedicar mais a fazer cultura do que a fazer papelada e burocracia. E a nossa turma da secretaria também vai poder cuidar mais dos assuntos do que ficar vendo. Imagina, cada um dos milhares de processos tem pilhas e pilhas de papel. Todo mundo ganha. Só perdem os cupins que vão ter menos papel para comer nas burocracias.